Calma, calma. Antes de começar esse piso, vou lançar um reboquinho pra sacar. 1, 2, 3 e... Ah! Oi, meu Deus! Cheguei aqui toda a rebocada, trabalhando o reposto. Hoje a gente vai fazer um cabelinho da pessoa, vamos arrumar esse cabelo. Antes de tudo, vamos pentear, né? Que hoje eu vou fazer caixinhos com vocês e caixinhos com chapinha. Mas não é qualquer chapinha não, gente. É a chapinha da Manina, que é a chapinha mais incrível agora do mercado. É um investimento de verdade que você faz pro seu cabelo, porque ela danifica muito menos no cabelo. E além do que, ela faz o seu caço ou sua sapinha, o seu cabelo liso, durar muito, muito mais. É resistente à umidade. Então, tipo, ela deixa o seu cabelo mais liso, mais caixado por mais tempo. E agora vamos pegar a chapinha. A chapinha é essa daqui, a que eu escolhi, que é rosinha. Muito linda, né? Eu estou apaixonada. Eu gosto dessas coisas, porque é colorido e rosa. E hoje a gente vai fazer o babyliss com ela. Ou pelo menos eu vou te ensinar como eu faço, que eu gosto de um babyliss bem tipo ondas maravilhosas. E antes de tudo, eu lavei o cabelo hoje. Meu cabelo está lavadinho. Eu passei o protetor térmico. Eu vou mostrar pra vocês antes de secar o cabelo. Passei o protetor térmico. É muito importante. Uma das dicas que eu sempre dou pra todo mundo. Quer fazer o seu cabelo crescer forte e saudável? Passa o protetor térmico. Protetor térmico ajuda muito a verificar ainda menos o cabelo. Então, passa por favor, tá bom? E agora a gente vai usar. É super simples de usar essa chapinha. Ela é bem anatômica mesmo. Ela é uma chapinha fininha. Eu acho bem mais fácil de ser utilizada. Alinha direitinho o cabelo. E você liga bem aqui e controla a temperatura. Você pode colocar mais alto ou mais baixo, tá vendo? E tem várias cores legais das chapinhas da Marina. Eu acho muito legal a proposta deles. É um investimento mesmo que você faça pro seu cabelo. Mas é muito bom, de verdade. Posso começar. Primeiro eu vou pegar uma mecha bem fininha pra fazer esse cachinho. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é como ela deixa brilhoso o cabelo. Você pega e faz assim. Olha como fica brilhoso o cabelo, ó. Tá vendo? Olha o tanto que brilha. Brilha muito. E pra você fazer o cachinho é bem simples. Você vem aqui e vai fazendo assim, ó. Vai segurar essa manchinha. E vai segurando. Paciência. Uma hora depois. Ó. Filhinho. Vou pegar mais uma aqui. Quanto mais grossinha a mechinha, mais natural fica o cachinho. Quanto mais fininha, fica mais cacheado mesmo. Deixar tipo assim. E eu deixo um pouquinho inclinada. Você vê que eu consigo deixar um pouquinho mais inclinada? Deixo um pouquinho mais inclinada porque eu gosto desse tipo de cachinho. Eu acho mais bonito. Tá vendo? Fica um cachinho natural e bonito ao mesmo tempo. Vocês já pegaram a manha, né gente? Já pegaram a manha. É muito tranquilo. Faz junto comigo. Vocês vão ver. Fica mais fácil. Você pega e vai deslizando. E ela desliza bem fácil no seu cachinho. Tá pegando assim. E vem. Segura. Tá vendo? Fica muito natural. É muito lindo. Você pode soltar também. Esse é meu cachinho favorito. Quanto mais assim você faz, mais o cachinho fica natural. Vamos fazer agora no cabelo todo. Tá vendo como fica super natural o cachinho? É natural sim, né? E eu vou separando e mexe mais ou menos assim. Eu acho que é o ideal. Não muito fina e não muito grossa. Nossa, olha que lindo. A gente vai fazendo o seu cabelo. Essa chapinha é o bom que fica mais natural. Ele fica menos o cabelo. E deixa o cabelo lindo. Mais brilhoso também. Olha que lindo, gente. Tá chinho. Aí você vem assim. Aqui. Vem. Coloca aqui. Os eis. Tá vendo como tá soltando aquela boia? Você vem dar uma aliviada na chapinha. Quando você sente que deu uma travada, você tá dando uma aliviadazinha. Vai abrindo um pouquinho, tá vendo? Tá abrindo, abrindo e tecendo. Tá abrindo e tecendo. Até ficar pretinho. E aí? Ó, o cachinho aqui ficou mais cachadinho. Os cachos. Prontinho. E assim que fica, gente. Eu tô muito viciada nesses cachinhos assim. Porque fica natural. E olha o tanto que fica brilhoso. Olha o tanto. Não sei se você tá conseguindo ver, mas olha como fica brilhoso o cabelo. E dura muito mais. Vamos fazer até o teste da água agora. Peraí, calma. E agora a gente vai fazer o teste da água, porque é resistente à umidade e a gente quer testar. Vamos ver como vai ficar no cabelo. Vou testar agora com vocês, ó. Vou pinchar. Olha isso, gente. Não sai. Ela simplesmente continua. Continua. Nossa. Simplesmente continua, gente. Olha isso. Continua os cachinhos. E olha que eu espreiei a água. É água, gente? Olha, gente, ó. Para de parar o cabelo. E ó, não dá frizz, não dá nada. E olha como ela fica, a chapinha. Então se você pegar a umidade, você não precisa sair correndo. Ai, eu gostei muito, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou deixar o link da chapinha aqui embaixo. O site é onde você encontra. Eu gostei muito. A qualidade é excelente. Realmente é aquela chapinha pra você vestir. Dá pra você pranchar a sua escova progressiva. Dá pra você fazer babyliss. Dá pra você usar seu cabelo chapadão. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de avaliar. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E é isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend